Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Helene e você está no canal Helene por Arte. Hoje eu venho com um centro de mesa ou suplá. Você pode escolher como você quer usar. É este aqui, imitando tipo uma folha. Eu achei bem legal agora para o Natal, tá? Tem esses bicos bem legais e também pode ser usado como suplá para decorar a nossa mesa no Natal. Ou como um centro de mesa, tá? Assim você usa como você preferir, tá bom? Muito obrigada a todos que estão aqui assistindo esse vídeo. Muito obrigada a todos que são inscritos no meu canal. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez e quem está aqui nesse momento, que seja bem-vindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Continue nos dando seu joinha. Não esqueça de dar o joinha nos nossos vídeos. Isso é muito importante para divulgar o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo diz se inscrever. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Ativando o sininho você não vai perder nada do que nós postar por aqui. Se você tem interesse em fazer um curso comigo, logo abaixo do vídeo tem um link. Comofazercrochê.net Esse link vai levar você direto para o meu curso. E lá você decide se você quer fazer ou não. Mas clique ali para você conhecer o curso. Para você ver se você vai gostar das aulas que tem lá, tá bom? Aqui abaixo nos comentários tem todos os links das nossas redes sociais, tá bom? Tem o Instagram, o grupo no Facebook, o meu blog, a página no Facebook, o canal da minha filha e a página dela. Ali você vai encontrar todas as nossas redes sociais, se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho. Vamos aprender? Para começar esse trabalho, então, vamos fazer um anel mágico. Vou fazer isso aqui, ó. Assim na mão, tá? Não deixamos muito grande. E aqui nós introduzimos a agulha, puxamos por dentro desse círculo maior. Pegamos a linha e viemos aqui. Agora, seguramos e vamos mais duas correntinhas, tá? Agora, laçamos aqui dentro desse círculo com esse fiozinho sobrando aqui, ó. E aqui dentro vamos colocar, contando com as três correntinhas iniciais, vamos completar aqui dentro 27 pontos altos. Então, eu vou fazendo e já volto com vocês. Tá, então, agora eu fiz 27, vou fechar um pouco mais esse anel, tá? Antes de eu terminar de fechar bem eles, eu vou fechar agora esse pontinho aqui, tá? Um, dois, aqui. Na terceira correntinha, eu faço um pontinho baixíssimo. Agora sim, agora eu vou, agora eu vou puxar, apertar bem, fechar bem esse círculo. Agora, vamos subir com três correntinhas. Então, três correntinhas e mais três para virar. Então, vai dar seis correntinhas aqui. Uma, duas, três e mais três. Seis correntinhas. Vamos pular aqui, um, dois, aqui no terceiro ponto, vamos fazer um ponto alto. Agora, três correntinhas, pulamos dois, no terceiro, mais um ponto alto. Três correntinhas, pulamos dois, no terceiro, mais um ponto alto. E assim por diante, vamos fazendo toda essa volta. Aqui no total, vai ficar nove espacinhos deste, ó. Um, dois, três, tá? Vai ficar nove espacinhos. Então, agora, para iniciar aqui dentro do espaço, nós vamos fazer um ponto baixo aqui dentro, ó. Assim. Um ponto baixíssimo, quer dizer. Agora, vamos subir três correntinhas. Dá uma laçada e vamos fazer o próximo ponto alto, tá? Agora, aqui, duas correntinhas. Laçamos a agulha e voltamos aqui no mesmo espaço. E aqui, vamos fazer dois pontos altos. Agora, uma correntinha. Vamos aqui dentro do próximo espaço. E vamos fazer dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Então, cada espacinho vai ser dessa forma, com uma correntinha de separação de um grupinho ao outro. Aqui, mais dois pontos altos, uma correntinha. E assim, toda essa carreira. Um ponto alto, mais um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas e aqui dentro do mesmo espaço, mais dois pontos altos. Uma correntinha, laçamos a agulha, vamos no próximo espaço fazer a mesma coisa que fizemos aqui, tá? Toda a volta aqui, toda essa carreira. Chegando aqui no finalzinho, uma correntinha de separação e aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou introduzir a agulha no próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? Então, quer dizer que esse primeiro a gente não vai fazer, vai ficar sobrando aqui. Agora, vamos subir três correntinhas para ser nosso primeiro ponto alto. Laçamos a agulha e aqui dentro vamos fazer dois pontos altos. Ficando assim com três aqui nesse início. Agora, três correntinhas de separação. Agora, até o final, entre meio esses grupinhos aqui, ó, esses pontos, vai ter três correntinhas de separação e não mais dois. Agora, aqui, duas correntinhas dentro do espaço, nesse próximo ponto, agora, mais um ponto alto. Tá? E esse aqui não vamos fazer, vamos fazer uma correntinha e já vamos passar para o próximo. Vamos pular esse primeiro ponto alto, vamos fazer o próximo que está ao lado, o segundo pontinho. E aqui dentro do espaço, dois pontos altos. Mais, ficando assim com três. Agora, três correntinhas e aqui dentro vamos fazer mais dois pontos altos. E esse próximo ponto aqui, vamos fazer um ponto alto em cima dele e este não vamos fazer. Então, quer dizer que nós não fizemos o primeiro e nem o último desse grupinho. Aqui, sempre vai ser até o final, vai ser uma correntinha de separação entre um grupinho e outro. E no meio aqui do leque é três correntinhas. Pulo o primeiro ponto, vou no próximo. E dentro aqui, dois pontos altos. Três correntinhas de separação. E aqui dentro, mais dois pontos altos. E aqui, nesse primeiro ponto, mais um ponto alto. Tá? Uma correntinha de separação e assim por diante. Igual fizemos esses aqui. Nunca fazemos nessa carreira o primeiro e nem esse último. Tá? Agora, eu vou fazer toda a volta da carreira e já voltamos. Tá? Ficando dessa forma. Tá? Agora, aqui, uma correntinha de separação. E aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. Um ponto baixíssimo. E assim, fechamos essa carreira. Agora, vamos caminhar até o próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Então, nós nunca vamos fazer esse primeiro ponto desse grupinho e nem o último. Tá? Até o final do trabalho vai ser dessa forma. Então, aqui, vamos fazer três correntinhas para subir nosso primeiro ponto. Vamos fazer mais esse ponto que está aqui na frente. E aqui dentro, dois pontos altos. Aqui dentro vai ser sempre dois pontos altos. Três correntinhas e mais dois pontos altos aqui dentro desse mesmo espacinho. Tá? E agora, aqui, vamos fazer esses dois. O último, não. Então, aqui, um ponto alto sobre ponto alto. E este ponto alto. Tá? Este não vamos fazer. Fazemos uma correntinha de separação, pulamos esse primeiro ponto e vamos no próximo. E vamos fazer os dois pontos altos que tem nessa carreira. E aqui dentro, mais dois pontos altos. Três correntinhas de separação. E mais dois pontos altos. Tá? E agora, mais esses dois pontos altos aqui. Ou esse aqui, não. Uma correntinha e pulamos esse ponto. E não vamos fazer esse e nem esse primeiro. Já vamos direto no próximo. Tá? E aqui, vai ser a mesma coisa. Toda a volta dessa carreira vai ser dessa forma. Pulamos um ponto inicial e o final aqui desses grupinhos. De leques. Aqui, vamos fazer esse ponto alto, mais este ponto alto. Aqui dentro, dois pontos altos. Três correntinhas de separação. E mais dois pontos altos aqui dentro. Depois, vamos fazer este ponto alto e mais este. Este não. E assim, vamos seguindo a sequência de toda a volta. Cheguei no final desta carreira. Fiz uma correntinha. E agora, aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Tá? Agora, aqui, eu não vou fazer mais esses dois aqui que estão antes da agulha, tá? Então, aqui, pra mim, não esquecer que eu não vou mais fazer eles. Eu vou colocar um marcador aqui. E um marcador aqui. Tá? Eu faço isso pra não me perder, tá? Vocês também podem fazer. A agulha tá aqui para nós iniciar este aqui. Então, esses dois antes, nós já marcamos que nós não vamos fazer aqui. Quando nós voltar, vai ser somente até aqui. Tá? Então, agora, eu vou continuar. É sempre assim, ó. Fazendo os pontinhos que estão do lado, menos o primeiro e o último aqui, ó. Então, tá. Finalizei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar até o próximo com ponto baixíssimo. E aqui, três correntinhas pra subir o primeiro ponto. Agora, eu vou fazer esses dois pontos altos. Ponto sobre ponto. Tá? Assim, desta forma. Tá? E aqui dentro, novamente. Agora, dois pontos altos. Igual fizemos nas carreiras anteriores. E três correntinhas aqui de separação. Aqui dentro. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois. Tá? Ficando assim. Agora, eu vou fazer este aqui. O primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto. O quarto ponto, não. Sempre vocês vão conferindo se tá ficando igualzinho os dois lados, pra não esquecer nenhum pontinho, tá? Ou esquecer, acabar pegando o primeiro, que não. Então, agora aqui, ó. Dois, quatro, cinco. Dois, quatro, cinco. Então, tem cinco pontinhos de cada lado. Tá certinho? Três correntinhas aqui no meio. Aqui, de separação de um grupo para o outro, ou de um leque para o outro, é uma correntinha só. Tá? Aqui, uma correntinha. Aqui, pulamos esse primeiro ponto, vamos no próximo. E aqui, vamos fazer todos esses pontos altos que estão aqui. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui, completamos aqui três. Aqui dentro, dois pontos altos. E vamos completar aqui cinco pontos altos. Tá? Agora, temos um total de cinco. Três correntinhas. Aqui dentro, vou fazer mais dois pontos altos. Dentro do mesmo espaço. E agora, um ponto alto para cada ponto alto, não fazendo este último. Aqui, vai completar cinco pontos altos também. Né? Depois da correntinha. Das três correntinhas. Três, quatro, cinco. Uma correntinha de separação. E assim por diante, vamos fazendo toda essa volta até este ponto aqui. Aqui onde tá marcado, não vamos fazer. Tá? Agora, finalizei até aqui essa marcação aqui. Aqui, eu não faço mais. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou voltar. Tá? Sem fazer o primeiro. Só o segundo. E vou subir com três correntinhas. Cada ponto, um ponto alto. E aqui dentro deste espaço, dois pontos altos. Três correntinhas. E mais dois pontos altos aqui dentro. Agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro pontos altos. E o último não vou fazer, que seria o quinto. E aqui por diante, a mesma coisa, tá? Uma correntinha. Não faço o primeiro, vou no segundo. E faço a mesma coisa. Um ponto alto para cada ponto alto. Aqui dentro, dois pontos altos. Três correntinhas, dois pontos altos. Depois, faço um ponto alto para cada ponto alto. Deixando o último sem fazer. Depois, uma correntinha. E vamos seguindo a sequência, tá? Então, aqui, vou seguir até essa marcação aqui. Só até este leque aqui. Chegando aqui, eu paro de fazer. E volto novamente. Porque aqui, eu já marquei que aqui eu não vou fazer. Né? Só que aqui, vocês têm que cuidar. Que aqui, vocês têm que pegar esse ponto. Esse último, ele fica meio deitadinho. Mas, esse aqui é um ponto. E vai ser o que nós não vamos fazer. Nem o primeiro e nem esse último aqui. Pra você não se perder, pode contar quantos pontos deu aqui. E tem que dar a mesma quantia aqui. Tá? Agora, virando o trabalho. Nós vamos virar aqui. Aqui já deu uma, duas carreiras, tá? Depois que nós deixamos de fazer, neste lado tem... Nessa volta aqui, tem uma, duas carreiras. Então, aqui, nós vamos parar de fazer. Tá? Então, aqui nós vamos caminhar. Vamos fazer uma correntinha. Um ponto baixíssimo aqui no próximo. Não, vamos fazer ponto baixo. Um ponto baixo aqui no próximo. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. E aqui dentro, como tem três correntinhas, vamos fazer um ponto baixo... Para cada correntinha. E aqui nesse próximo ponto, um ponto baixo. Pode ser ponto baixo ou ponto baixíssimo, tá? Eu já fiz com ponto baixíssimo também. O outro que eu fiz. Tá? Agora, aqui... Tem uma correntinha de separação, vai ter um ponto baixo. Agora, aqui, esse primeiro ponto nós não vamos fazer. Aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Pode ser um ponto baixo também pra combinar com os outros. Agora, aqui, um ponto baixíssimo para subir o primeiro ponto. Agora, aqui, três correntinhas. E vamos fazendo novamente ali. Então, aqui, já não vamos fazer mais. Então, agora, eu vou marcar aqui. Que esse aqui, a gente... Quando nós voltar essa carreira, eu vou saber que aqui não é pra fazer. Agora, aqui, novamente, ó. Não vamos fazer o primeiro. É sempre a mesma sequência. A única coisa que acontece é que vai aumentando os pontos. Aqui, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto. Nesta volta. Aqui, neste espacinho, é dois pontos altos. E mais dois, mais um ponto alto. Agora, três correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Aqui, a gente vai formando o leque. Agora, eu vou fazer cada ponto alto, um ponto alto. E vou deixar um pontinho sem fazer. No finalzinho desse grupinho. Aqui, eu vou fazer este. E este aqui. Este não. Então, aqui, uma correntinha, pulo um ponto, vou para o próximo. Então, é esta a sequência, tá? Mesma coisa que fizemos neste bico aqui. Nós vamos fazer em todos os outros. Até aqui. Que aqui, eu ainda vou fazer, tá? Só parei de fazer este, este. E este aqui. Onde a gente vai marcando é os que a gente não vai mais fazer. Enquanto eu não marcar, nós vamos fazendo. Tá? Aqui, deu duas carreiras. Marcamos. Não vamos mais fazer ele. Aqui, nós vamos parar de fazer quando der quatro carreiras. Agora, eu vou voltar, vou fazer a terceira e na volta, vou fazer a quarta. Daí, sim. Tá? Mas, vamos fazendo aos poucos pra vocês entenderem bem. Vou fazer agora, até chegar aqui. Tá? Essa volta aqui. Tá? Então, cheguei aqui, ó. Aqui não faz mais, né? Aqui, onde paramos, ficou duas carreiras. Aqui, vai ficar quatro. Uma, duas, três. Agora, eu vou voltar o trabalho. Vai ser a quarta carreira. Deste lado aqui, deste bico. Então, aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo pra ir caminhar até o próximo ponto. Agora, aqui, um, três correntinhas para dar o primeiro ponto e um ponto alto para cada ponto alto. O primeiro não fizemos. Agora, aqui dentro, dois pontos altos. Um, dois, três. Três correntinhas. Dois pontos altos. Agora, aqui, um ponto alto para cada ponto alto. Não, não vamos fazer o último desse grupinho aqui. Este aqui, não. Tá? Uma correntinha e assim por diante. Vamos fazer até este ponto aqui. Sempre da onde tá marcado, em diante, não é pra fazer. Cheguei aqui no final da carreira. Comecei aquele primeiro... Primeiro bico aqui que eu comecei com vocês. Que deu uma, duas, três, quatro carreiras esse bico. Tá? E fui fazendo até chegar aqui neste final. Sempre que tem o marcador, eu não continuo, eu paro. Então, agora, como eu vou voltar fazendo... Eu vou marcar... Esse aqui, que nós não vamos fazer mais. Tá? Aqui já tem uma, duas, três, quatro. Mas, quando chega essas quatro... Nesse aqui tem duas, parou. Né? Essa aqui tem quatro. Uma, duas, três, quatro. Parou. Aqui, eu coloquei o marcador pra quando eu voltar, eu saber que aqui eu não continuo. Tá? Então, agora, eu vou voltar fazendo aqui... Esses pontos altos aqui, esse mais esse bico. Agora, eu vou voltar fazendo... Começando assim, um ponto baixíssimo no próximo ponto, que o primeiro a gente nunca faz. Tá? Então, três correntinhas e um ponto alto para cada ponto alto. É carreiras de ida e volta agora, tá? Só as três primeiras carreiras ali, até... Vou mostrar depois pra vocês. Que é circular. Agora, é ida e volta. Aqui é um ponto alto para cada ponto, neste bico. Esse é o primeiro, que eu estou voltando, né? E aqui dentro, a mesma forma. Dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. Agora, aqui o primeiro ponto, um ponto alto. Desfiou a linha, por isso que eu desmanchei. Agora, um ponto alto para cada ponto alto, deixando só o último sem fazer. Aqui. Ponto alto para cada ponto. E esse último aqui, não vamos fazer. E vamos fazer uma correntinha, pular esse primeiro e já ir para o próximo ponto. Tá? Então, aqui, nós voltamos aqui. E vamos fazer agora essa carreira toda a volta até chegar aqui. Tá? Onde marcamos, não vamos fazer. Aqui já tá o marcador. Agora, eu vou fazendo agora até chegar aqui. A mesma coisa. Cada bico desses é da mesma forma que fizemos esse. Vamos fazendo sempre um ponto alto para cada ponto alto. Não fazemos só o primeiro e o último de cada grupo desse bico aqui, que vai os leques no meio. Tá? Agora, eu vou fazendo até o final da carreira. Aqui dentro é a mesma coisa. Vou fazer aqui dentro, depois eu vou até o final e voltamos. Aqui dentro, dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Depois, cada ponto alto, um ponto alto. E este último não vamos fazer. E agora, cheguei até o final da carreira, tá? Então, aqui, ó, já deu uma, duas, três, quatro. Então, quando dá quatro carreiras, eu paro. Agora, eu vou voltar fazendo ponto baixo, porque esse aqui eu não vou fazer. Já completou. Então, uma correntinha. Vou no próximo ponto, um ponto baixo. E vou fazendo pontos baixos até aqui esse pontinho que tem de intervalo. Depois, aqui, eu começo a fazer esse bico novamente da mesma forma que eu fiz os outros, tá? Então, aqui, eu vou fazer os pontos baixos e depois eu vou colocar um alfinete aqui. Que aqui vai, quando eu voltar a carreira, eu vou saber que esse aqui não é mais pra fazer, tá? Então, eu fiz pontos baixos até aqui esse ponto de, essa correntinha de intervalo, tá? Então, aqui, eu já vou pular esse ponto com um ponto baixíssimo. E agora, vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro. E vou fazer um ponto baixíssimo no segundo, que é onde eu vou subir três correntinhas. Então, pra mim saber que aqui eu não vou mais fazer daqui pra... Quando eu voltar essa carreira, não vou fazer aqui, vai ser só até aqui. Eu já coloco o marcador pra mim não esquecer. Quem já tá acostumado, eu já estou acostumada, eu já sei. Mas, eu tô fazendo assim pra ficar mais fácil pra vocês, tá? Principalmente, quando vai fazer a primeira vez, às vezes, se atrapalha. Aí, eu na primeira vez, me atrapalhei. Comecei a fazer o bico que já não era mais pra fazer. Porque vai ficando assim, ó, um bico mais comprido, outro mais curto. Depois de pronto, vocês vão entender bem por quê. Tá? Agora, eu vou fazendo todos esses bicos até o final, até onde eu encontrar o marcador. Quando eu encontrar o marcador, não é mais pra fazer aquele bico. Daí, eu paro e volto. Até completar um dos bicos, completar quatro carreiras. Daí, encerra e volto com ponto baixíssimo. Ou ponto baixo. Tá? Agora, eu vou fazendo aqui, até chegar aqui no final desse bico aqui. Porque aqui já tem o marcador, então, pra cá, eu não vou. Então, cheguei aqui onde tá o marcador, onde marcamos antes. Deu uma, duas, três carreiras. Agora, eu vou voltar fazendo mais uma carreira, que no caso, nesse bico vai ser a última. Tá? Agora, aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo ponto, que o primeiro a gente nunca faz. E vou fazer todo esse bico aqui, como a gente fez todos os outros, até chegar aqui nesse marcador. Quando chegar aqui, eu vou voltar fazendo novamente. Tá? Então, quando eu terminar esse bico aqui, ó. Um, dois, três. Eu terminar esse bico aqui, já vou colocar o marcador aqui. Pra quando eu voltar, eu vou saber que esse já tá pronto. Sempre que completar quatro carreiras, paramos de fazer o bico qual nós completamos quatro carreiras. A não ser ali no início, que muda um pouquinho, né? Aqui é duas carreiras, aqui é três carreiras. Então, vocês sabem aonde muda pra quatro carreiras, que nós já falamos há um tempinho aqui atrás. Logo que eu comecei esse trabalho. E vocês vão fazendo. Não é difícil, não. Só tem que cuidar essa parte dos bicos. Depois, eu vou fazer o outro com esse mesmo ponto. Sem esses bicos, assim, um maior, um menor. Vocês vão gostar. Vai ser bem mais fácil de fazer e também vai ficar lindo. Dá pra fazer tanto centro de mesa como um suplá. Tá? Eu vou fazendo agora até chegar lá no outro marcador. E já voltamos, tá bom? Está ficando assim. Aqui, cheguei ao final da carreira, que aqui tem o marcador, né? Aqui já tá na segunda carreira. E aqui, quando eu comecei essa carreira, que cheguei lá no final, aqui tem uma, duas, três, quatro carreiras com essa de ida até o final dessa carreira, deu quatro carreiras. Então, agora, eu vou voltar aqui nesse início, fazendo novamente. Mas, pra mim, não esquecer que essa aqui já tem uma, duas, três, quatro carreiras que eu não vou fazer esse bico. Eu já vou marcar ele, tá? Então, esse aqui eu não vou fazer. Agora, eu vou fazer este, este e este aqui, tá? Esse aqui já tá pronto, já tá no marcador aqui. Então, agora, eu vou fazer esses três, tá? Quando esse aqui completar quatro carreiras, eu já paro ele aqui também e fico fazendo só esses dois. Quando o próximo completar quatro carreiras, eu vou fazendo somente o outro. Até completar quatro carreiras e finalizou, tá? Tá? Então, agora, vamos fazendo. Vou voltar aqui. Nessa carreira que eu finalizei. Aqui já tem o marcador, ó. Então, eu vou fazer aqui três correntinhas. E vou voltar fazendo esse bico. Que é da mesma forma de todos. Não faz o primeiro. Aqui dentro é um ponto leque, dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos. Aqui uma correntinha de intervalo. Não faz esse último e nem o primeiro. E assim por diante. Até chegar esse marcador aqui, tá? Quando chegar, volta a carreira novamente. Não faz pra lá, tá? Então, agora, eu vou fazendo toda essa carreira até chegar aqui no marcador. Aqui, no caso, vai ser a terceira carreira. Cheguei aqui no final dessa carreira. Então, sempre que tem o marcador, eu paro. E agora, aqui, eu vou voltar. Que vai ser minha segunda carreira desse lado. Em compensação, aqui, vai ser minha última. Uma, duas, três. Quando eu voltar essa carreira até aqui, tá? Até o penúltimo ponto aqui. Esse bloco, eu vou voltar com ponto baixo. Até aqui, vou colocar o marcador. E vou ficar fazendo só esses dois bicos até um deles completar quatro carreiras, tá? Então, agora, eu vou voltar. Vou virar aqui meu trabalho. Aqui, eu finalizei a carreira e vou voltar agora novamente. Essas são carreiras de ida e de volta, tá? Sempre vou no próximo ponto e vou fazer mais esse bico, tá? Agora, aqui, eu vou fazendo normal, como a gente já fez todos os outros. Até chegar lá no bico que vai completar quatro carreiras. Porque depois dele, a gente já parou de fazer. Ó, é somente assim, ponto alto em cima de pontos altos e um leque dentro do espacinho. De dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Tá? Aqui, a gente faz até o último ponto alto. Nunca faça o primeiro e nem esse último aqui. Então, agora, mais dois pontos altos. Três correntinhas e dois pontos altos. E assim por diante, tá? Aqui, ó. Faça todos os pontos altos, menos o último. Uma correntinha de separação, vai para o próximo ponto aqui, pula esse primeiro, vai para o próximo. Faz todo de novo até chegar aqui nesse finalzinho aqui. Nesse final dessa carreira. Onde tem marcador, nunca esqueça. Daqui em diante, não faça. Então, aqui, vou fazer... Então, aqui nessa... Nesse bico aqui, nesse último, vou completar quatro carreiras. Uma, duas, três. Quando eu voltar, eu vou voltar com ponto baixo. E vou ficar fazendo somente esses dois bicos. Porque os outros já tá tudo marcado que não é pra fazer. Tá? Vou mostrar pra vocês como é que está ficando. Tá? Assim, ó. Depois, eu vou pegar a câmera, vou levantar mais pra vocês verem como está ficando esse trabalho. Vou continuar fazendo agora até o final dessa carreira. Chegando aqui no final dessa carreira, já completou quatro carreiras. Então, agora, eu vou voltar com ponto baixo até esse pontinho de intervalo. Aqui, eu vou colocar um marcador e daí, vou ficar fazendo só os bicos, os demais bicos, tá? Que no caso, agora, é só mais dois. Então, eu vou iniciar aqui com ponto baixo. Ou baixíssimo, você pode escolher. Aqui, eu vou fazer pontos baixos. Todo esse bico, tá? Ponto baixo. Todo esse bico até aqui, ó. Onde tem três correntinhas, vai três pontos baixos, tá? E vamos fazer até chegar aqui nessa correntinha de intervalo pontos baixos. Daí, um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. E no segundo ponto, vamos fazer, caminhar com mais um ponto baixíssimo. E aqui, nós vamos subir novamente três correntinhas para iniciar nossos pontos altos. Tá? Então, eu vou fazendo pontos altos até chegar aqui, ó. Fiz os pontos baixos, desde aqui do início até esse intervalo de uma correntinha. Agora, nesse próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo aqui no segundo ponto alto aqui, ó. Agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas. Já vou laçar a agulha e vou continuar fazendo os pontos altos deste bico, tá? Que aqui é um bico. Tá? Agora, eu vou fazer os pontos altos. Aqui dentro, dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos. Já vou nesse próximo, faço os pontos altos até o penúltimo aqui. Tá? Depois, uma correntinha, pulo esse primeiro ponto e já vou no segundo e faço novamente até chegar aqui. Porque aqui já tem o marcador, então, aqui não se segue mais, é só até aqui. Tá? Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou ir fazendo agora até chegar nesta parte aqui. Que aqui tem uma, duas, vai completar três carreiras no final aqui dessa carreira nesse bico. Então, eu vou fazendo. Agora, eu fiz até o final da carreira e vou voltar fazendo. Mas, como aqui eu já completei as quatro carreiras, eu já coloquei um marcador aqui, que eu só vou vir até aqui. Tá? Então, aqui do final, eu vou voltar agora, eu vou fazer somente esses dois bicos. Este e este, tá? Esse aqui vai ser só mais essa carreira. Na volta, eu já vou fazer somente até aqui. Porque já vou completar quatro carreiras. Uma, duas, três. Agora, eu vou voltar fazendo aqui onde tem três carreiras. Tá? Agora, eu vou voltar aqui fazendo os pontos altos, o leque aqui no meio. Essa correntinha. E vou chegar aqui no final. Tá? Nesses dois pontos, nesses dois bicos. Aqui escapou o pontinho, vou pegar ele. Deu. Agora, aqui é o de sempre, tá? Que a gente já tá fazendo. Pula o primeiro ponto e vamos no próximo com ponto baixíssimo. Três correntinhas e vamos fazer o próximo ponto. E assim por diante, fazendo todos os pontos até chegar aqui neste intervalo de uma correntinha e finalizar. E continuar fazendo até aqui, tá? Então, eu vou fazendo, tá? Porque agora é tudo igual, somente pontos altos e o leque ali no meio do espacinho com dois pontos altos e três correntinhas de intervalo e mais dois pontos altos. Tá? Vou dar continuidade aqui e já voltamos. Tá? Então, cheguei aqui no final dessa carreira, tá? E agora, eu vou voltar fazendo essa carreira, mas como aqui já tem uma, duas, uma, duas, três, quatro carreiras, eu vou colocar o marcador aqui, que aquele bico eu não vou fazer. Então, agora, eu vou fazer somente esse bico aqui. Então, como aqui eu tô na segunda carreira, agora a próxima carreira que eu subir a terceira, quando eu chegar aqui, eu vou voltar e aqui será a quarta carreira. Não importa quantas carreiras tá em aqui, se esse lado chegou a quarta carreira, eu encerro, tá? O trabalho. Tá? Então, aqui eu vou virar meu trabalho. Aqui já marquei que não vou fazer. E aqui, eu vou fazer agora, como eu já tenho duas, eu vou fazer a terceira carreira. Tá? Tá? Então, eu vou fazer todo esse bico aqui, e quando eu voltar fazendo a próxima carreira, vai completar aqui quatro carreiras. Daí, finalizou o nosso trabalho. Tá? Então, agora, eu vou fazendo até chegar... Aqui, nesse penúltimo ponto. E volto novamente, até chegar aqui nesse penúltimo ponto. Ok? Então, agora, eu vou fazer até aqui, e vou voltar até aqui. Quando eu chegar aqui de volta, nós voltamos para encerrar esse trabalho. Então, agora, finalizei aqui, vou fazer só mais duas correntinhas. Para prender bem o fio. Tá? Está finalizado. Ó, ó. Observe aqui, espacinho, espacinho, tem um marcador, ó. Tá? Que é onde eu fui parando de fazer. Ó, todos eles têm um marcador. Porque assim, a gente não se perde, tá? Então, agora, eu vou arrumar ele aqui, para vocês verem como ele ficou pronto. Tá? Então, ficou assim, ó. Vou mostrar aqui bem de cima para vocês. Aqui foi onde a gente fez as três primeiras carreirinhas, que nós fizemos todo circular. Depois, nós começamos a fazer bico por bico, né? Até ir terminando quatro carreiras em cada um, e continuando no outro. Então, assim ficou. Tá? Então, você pode usar... Isso aqui pode ser utilizado como centro de mesa, ou até mesmo como suplá. Eu, até essa ideia, a princípio, é suplá, tá? Para usar agora na ceia de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês observam que eu não tirei os marcadores, para vocês verem. Aqui tem um também, ó. Para vocês verem como é que foi o andamento do nosso trabalho. Tá? Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham aproveitado a nossa aula. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Um beijo grande para cada um de vocês. E continue conosco. Toda semana, aulas novas aqui no canal. É para ser duas aulas por semana. Mas eu ando um pouquinho atrasada. Mas já vai normalizar tudo. Já vamos começar a colocar nossas aulas, como sempre fizemos. Tá? Com muito carinho para vocês. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau!